Fala com o irmão que está do teu lado, agora você vai dizer para ele assim, shalom. Fala com o outro lado e diz também, shalom meu irmão. Aleluia, gente, obrigado, muito bom. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Deus é muito bom. Talvez você tenha observado a mudança da palavra, né? Que eu sempre dizia, olha para o teu irmão, diz paz seja contigo, irmão. Eu agora mudei para shalom, porque estudando a palavra shalom, de fato eu ouvi no Bíblia todo dia, não sei se você está acompanhando, mas quem tem o meu contato, eu estou mandando para você. Ele explicou alguma coisa e aquilo ali me chamou uma curiosidade. E agora eu estudei mais sobre shalom, o shalom de Deus. Você está declarando para o seu irmão prosperidade, paz, bênção, crescimento, alegria. Isso é shalom, amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Eu também estou muito bem. Então, existe um tema, uma palavra no meu coração que eu quero começar hoje à noite. Com certeza ela vai se estender para alguns domingos sequentes. E eu peço ao Senhor que Ele me dê sabedoria para transmitir. Porque é algo, é um tema que Ele é muito bom, mas ao mesmo tempo as pessoas confundem bastante esse tema. E eu quero trazer um equilíbrio. Porque nós somos uma igreja que tem equilíbrio, uma igreja de Deus, uma igreja onde o Espírito Santo é o nosso guia. Então, nada mais justo, nada melhor do que nós aprendermos as coisas com equilíbrio. Você não vê Deus exagerado, você vê Deus com equilíbrio. Às vezes, alguns pregadores, eu também, alguns de nós usamos esse termo, Deus é exagerado. Por quê, gente? Pega aquele texto, onde ele diz assim, onde a Bíblia diz que Deus nos dá infinitamente mais, está lá em Efésios, do que pedimos ou pensamos. Deus é exagerado. Não, Deus dá o suficiente. Agora, Ele dá mais sim, para que nós sejamos abençoados multiplicadamente. Não sei se essa palavra existe, mas multiplicadamente. Amém? Glória a Deus. E o tema é prosperidade bíblica. Amém? Glória a Deus. Eu, estudando um pouco e meditando um pouco sobre como passar isso para vocês, eu ouvi algumas pessoas, tanto algumas pessoas que falam bem e algumas pessoas que falam mal. Até usam o termo, a teoria da prosperidade. E sabe, amados, eu entendo esse erro e eu entendo essa confusão, porque realmente existiram pessoas que passaram para os dois lados, os dois extremos. A prosperidade, ela anela um equilíbrio. Mas tem pessoas que pegaram a prosperidade e fizeram dela algo extremamente ligado ao dinheiro. E também tem outros que pegaram e tiraram o dinheiro da prosperidade, achando que ter o dinheiro era ser humilde, é ser próspero diante de Deus. Isso não é verdade. Nem nós podemos pensar no dinheiro como sendo tudo, ou seja, ter, 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 ter. Ou só para mim, para mim, venha nós, venha nós, eu quero, eu quero, não. Nem também vamos pensar que não precisamos dele, ou que o dinheiro é uma maldição. E para nós entendermos esse princípio de prosperidade bíblica que nós trazemos para um equilíbrio, eu tenho algumas definições e eu queria trazer para você. A palavra prosperidade, ela no hebraico, é a palavra mais utilizada, mais usada para descrever, eu vou ler aqui, mas vou ler só ela no hebraico, né? Tzaleash. Eu só tenho que saber inglês, que eu estou estudando, gostou? Português e falar em outras línguas, eu estou craque nisso. Mas essa palavra de Tzaleash, esse nome aí deve ser isso, ela significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. Isso é prosperidade no hebraico. No grego, uma das palavras mais usadas é euodou, que significa ter uma vida bem sucedida, ir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado e fazer prosperar e ser bem sucedido. Isso é a definição, tanto no hebraico como no grego da palavra prosperidade. E isso é importante nós entendermos e nós sabermos disso daí, porque se você olhar aqui, ela nenhuma das duas traduções, ela trouxe diretamente o entendimento de prosperidade só na finança. Você percebeu isso? Ele dizendo é ausência de necessidade, glória a Deus. Mas a gente precisa de cura? Amém não, gente? Amém? Você não? De vez em quando eu oro. Essa semana, três dias atrás, eu passei por um negócio na barriga, não sei o que é aquilo, deu uma cola, um enjoo e tal, e eu tive que usar minha fé, usei minha fé, isso é minha fé, amém? Não, tomei remédio e estou aqui, sarado, perfeito, como Deus originou. Ou seja, nós precisamos disso, nós temos sim necessidade disso. Ele fala ter sucesso, ter sucesso também não é só fama, mas ter sucesso no plano, no propósito pelo qual Deus nos chamou. Ele também diz que é ter bons resultados. Você já parou para pensar que na sua vida, olha antes de você ser crente, e agora quando você se tornou crente, pesa um pouquinho, olha como era e olha hoje, se os resultados não estão sendo melhores. Isso é prosperidade. E Ele diz ter abundância. O que é abundância? É ter para esbanjar, não amado, é você ter para dar. Isso é simples, então a definição no hebraico, na palavra é ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. No grego Ele diz assim, ter uma vida bem sucedida, ora, quando a gente olha para a vida bem sucedida, nós pensamos em pessoas bem sucedidas financeiramente, concorda comigo? É verdade, a gente até pensa também em algumas pessoas como atletas bem sucedidos, nós pensamos nisso, mas sabe amados, nem sempre ter dinheiro, e ter uma boa profissão é ser bem sucedido. Isso traz um pouquinho de nó na nossa cabeça, dá um pouquinho de nó, mas existe uma frase de Adilson Lira, que ele disse assim, a maior frustração de um homem, é ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou para fazer. Rapaz, isso é sério. Você ser bem sucedido em algo, e ele ser frustrado, porque não foi para isso que Deus te chamou. Em outras palavras, vai chegar um dia, em que Deus vai dizer, eu queria que você estivesse na marcenaria, não, mas eu estudei para ser médico, mas eu queria que você fosse marcineiro. Já perdoou para pensar? Então ele diz ser bem sucedido, ir por um caminho mais fácil e direto, ou seja, nós temos o Espírito Santo, e próspero é quem tem o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade, e ele vai nos guiar no caminho certo, e mais fácil e direto. Muitas vezes as pessoas arrudeiam muito, para chegar no lugar onde Deus diz, faça aqui, e a gente resolve tudo isso. Ele também diz assim, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem sucedido. Agora, abre tua Bíblia lá em 3ª João, capítulo 1, só tem esse capítulo, não é? 3ª João, capítulo 1, a partir do versículo 1º. Glória a Deus! Um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, escreve essa carta, e eu, queria que você me acompanhasse aí, 1ª João, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, o presbítero, amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos, por tua prosperidade, e saúde, assim como é próspera, a tua alma, pois fiquei sobre modo alegre, pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho, da tua verdade, como tu andas na verdade, eu não tenho, não tenho maior alegria, do que esta, a de ouvir, que os meus filhos, andam, na verdade, então olha só, olha um pouquinho para mim, João está dizendo assim, no versículo 2, né, faço votos acima de tudo, é, por tua, prosperidade, e saúde, e lá, no versículo 4, ele diz assim, não tenho maior alegria, do que ver, que os meus filhos, andam na verdade, a gente entende, com isso, que andar na verdade, ou cumprir, ou andar nos preceitos, do que a Bíblia, diz para nós, alegra o Senhor, e é vontade de Deus, que prosperemos, se ele está dizendo, olha, você está prosperando aqui, eu fico alegre, faço voto por tua prosperidade, e saúde também, assim como é próspera, a tua alma, ou seja, Deus providenciou, prosperidade para nós amados, em todas as áreas, no Espírito, na alma, e no corpo, você pode dizer comigo, Espírito, alma, e corpo, então Deus providenciou, a prosperidade, em todas essas áreas amados, porquê em todas as áreas, primeiro, porque o Espírito, é a fonte, e por consequência, vai atingir a nossa alma, e por consequência, atinge o nosso corpo, e isso, tudo isso misturado, se chama prosperidade bíblica, onde Deus quer, que nós venhamos a prosperar, Deus quer, é que nós venhamos a comer, o melhor dessa terra, salvos, às vezes, somos nós, que não queremos, Isaías 1,19, se quiseres, e me ouvires, comereis o melhor da terra, está condicionado a mim, e a você, e não a Deus, e para nós entendermos, nós temos que, começar, a primeiro passo, é falar sobre o Espírito, alma e corpo, parece até, um assunto batido, e eu tive uma experiência, hoje a tarde aqui, bem interessante, que, eu achei um palito, de pirulito, aqui em cima, aquele, canudinho branco, né, é palito, um canudo, aquele negócio, que a gente tira, não sei para que vem, que toda vez que vem, eu arranco, não sei para que é aquilo, mas beleza, e eu arranquei aquilo ali, e fiquei mexendo aqui, ele na minha mão, estava andando aqui, orando, e esse negócio caiu, eu mexendo assim nele, movimentando, ele caiu, eu peguei de novo, e eu fui andando, andando, ele caiu novamente, acho que, por aqui, aí depois caiu aqui, e quando eu fui pegar, eu disse, mas pela terceira vez, eu estou fazendo a mesma coisa, e Deus tratou comigo, disse, às vezes, assuntos, ou coisas, que nós precisamos ser, repetidos nela, para que fiquemos, fortes, firmados, e não tutubearmos, e espiritual, em corpo, talvez seja um assunto, até batido para nós, do verbo da vida, nós entendemos, mas se você perguntar, algumas pessoas, ainda há quem responda, é, eu sou uma alma, possuo um espírito, e tenho um corpo, acho que é assim, não, nós somos um espírito, possuímos uma alma, e habitamos em um corpo, lá em Tessalonicense, você não precisa abrir, capítulo 5, verso 23, assim, o mesmo Deus da paz, vos santifica em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, ou seja, existem três, nós somos trinos, o nosso espírito, aquilo que entra em contato com Deus, a nossa alma, os nossos sentimentos, ah, eu fico triste, eu fico alegre, e o corpo é essa casa, que nós moramos, coisas essas, que todos nós temos que cuidar, o nosso espírito, ele nasceu de novo, sim, graças a Deus, por isso, Deus providenciou isso, a nossa alma, a Bíblia nos ensina, em Romanos, capítulo 12, que nós devemos, trabalhar ela, renovar ela, pela palavra, e o nosso corpo, devemos cuidar, não podemos, levar nenhum extremo, nenhum para o outro, ou seja, trazer para o equilíbrio, quando a gente lê lá em Gênesis, e eu queria que você abrisse comigo, Gênesis capítulo 2, aleluia, Gênesis capítulo 2, lá no versículo 17, então nós somos um espírito, possuímos uma alma, e habitamos em um corpo, somos seres trinos, e Deus nos fez prosperar, no espírito, na alma, e no corpo, nós vamos começar hoje, a prosperidade no espírito, o projeto, e o plano de Deus, Gênesis 2, 17, está aí, você abriu, posso ler, não, versículo 16, só volta um pouquinho, diz assim, e o Senhor Deus, lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia, em que dela comeres, certamente, morrerás, o que acontece aqui, o plano, original de Deus, era, eu li aqui, do versículo 2 ao 17, onde Deus deu uma ordem, e Deus ainda formou a mulher, Deus ainda completou tudo isso, de fato e de verdade, a Bíblia diz, no início, Gênesis 1, 1, que a terra estava sem forma e vazia, estava bagunçada, e Deus disse, haja isso, e criou tudo perfeito, então, o plano original de Deus, era que tudo fosse perfeito, no plano original de Deus, você não via Adão, com necessidade, você não via Adão, com doença, você não via Adão, com tristeza, você não via Adão, com sofrimento algum, em outras palavras, Adão era próspero, muita glória a Deus, você acha que não? só porque ele não tinha dinheiro físico lá, mas ele não tinha necessidade, todas as necessidades dele, eram supidas, o que ele precisava, tinha lá, ele tinha paz, o tempo inteiro, ele não estava preocupado, com cheque para cobrir, olha que coisa boa, não ter dinheiro, naquele tempo, para aquilo, era importante, ele não estava preocupado, com fatura de cartão de crédito, que se vai fechar um negócio ou não, 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 Deus deu inteligência para ele, Deus deu paz para ele, Deus deu sabedoria, Deus prosperou, e disse, olha você é próximo meu amado, em outras palavras, você é próximo, você tem tudo, você não sente falta de nada, aí Deus diz, pronto, eu te dou tudo isso, toma, é o plano original de Deus, te dou tudo, tudo o que você quer, de prosperidade, está nas tuas mãos, toma aí, aí ele dá uma ordem a Adão, no dia em que você comer da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás, e, quando a gente lê o texto, a gente percebe, que, essa morte, não se deu, fisicamente ainda, mas foi a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, onde o nosso, onde o Espírito dele, se separou de Deus, que tinha comunhão, acabou aquele elo, aquela coisa mesmo, acabou, mas, eu queria que você lesse comigo, lá em Gênesis capítulo 3, vai para lá também, e, acabou a intimidade, e acabou, a prosperidade, porque a primeira coisa, que entrou no homem, foi o pecado, e andar em pecado, não é ser uma pessoa próspera, eita glória a Deus, eu vou dizer de outra forma, andar em desobediência ao Senhor, não é ser próspero, ser próspero é, obedecer ao Senhor, e desfrutar das bênçãos, que Ele tem para nós, e por que isso? Porque a bênção está na obediência, amados, quando nós obedecemos, a bênção nos alcança, agora, o que aconteceu? Gênesis 3, no versículo 14, a Bíblia diz assim, então o Senhor Deus, isso foi depois que Adão, e Eva comeram do fruto, então o Senhor disse, o Senhor Deus disse a serpente, visto que isso fizesse, maldita és, entre todos os animais domésticos, e o és, entre todos os animais selváticos, rastejarás, sobre o teu vento, e comerás pó, todos os dias, da tua vida, versículo 15, porém, inimizado entre ti, e a mulher, e entre a tua descendência, e o teu descendente, e este te ferirá, a cabeça, e tu ferirás o calcanhar, versículo 16, e a mulher, disse, multiplicarei, sobre modo, dos sofrimentos, da tua gravidez, em meio às dores, dará luz aos filhos, o teu desejo, será para o teu marido, e ele te governará, Adão disse, visto que atendeste a voz, da tua mulher, e comeste da árvore, que eu te ordenara, que não comeste, maldita é a terra, por tua causa, amados, olha um pouquinho para mim, estava tudo bem, mas por causa da desobediência, Deus falou logo com a serpente, e eu fico imaginando, uma serpente com pé, ou com asa, para voar, se ele diz, ah você agora, vai rastejar o resto da vida, eu fiquei pensando, então quer dizer, que ela não rastejava, olha você agora, vai rastejar, você vai comer terra, mas, mas o que me chama a atenção, no versículo 17, ele diz assim, visto que você, atendeu ao que a sua mulher, disse em começo, maldita, se tornou a terra, por tua causa, ora, a prosperidade, estava perfeita, plena, a vontade, o projeto inicial de Deus, estava lá, mas, porque o homem, desobedeceu, a maldição chegou, e essa maldição, trouxe dores para a mulher, mulher, imagina aí, mulheres que tiveram filhos, no parto normal, imagina você, não ter dor nenhuma, seu negócio, bem rápido mesmo, pronto, acabou, sem dor, coisa boa, não tinha que trabalhar, perfeito, não, trabalhar não, ia descansar, tem que ter o descanso, beleza, já imaginou sobre isso, a Bíblia aqui, relata também, que o homem, do suor da terra, tinha que tirar, ou seja, não é que ele não ia trabalhar, preste bem atenção nisso, isso é bem claro, porque o primeiro passo, o primeiro princípio, de prosperar, a primeira coisa a fazer, para prosperar financeiramente, é trabalhar, não vai pensar, não vai pensar, Adão trabalhava, Adão estava dando nome de bicho, Adão estava governando o Éden, ele estava botando as coisas nos eixos, ele não estava lá sem fazer nada, ele estava ali, no meio da prosperidade, avançando, e vivendo tudo que Deus tinha, trabalhando também, certo? aí ele diz no versículo 17, maldito se tornou a terra, ou seja, tudo que era bom, saúde, foi embora, entrou doença também, pecado, entrou, a mentira, entrou, o medo, entrou, tudo entrou, por causa do pecado, e no versículo, 15, eu acho, eu já fico imaginando, Deus quando recebeu, quando viu essa situação, ele já criou, ele disse assim, olha, porém, inimizado entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a tua descendência, e o teu descendente, e o seu descendente, este, o descendente da mulher, irá pisar na sua cabeça, e esse ferirá o calcanhar, ele estava se referindo a quem aqui gente? ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele já estava pré-anunciando, olha, dela, dessa que você enganou, virá um salvador, ele vai pisar na sua cabeça, você vai ferir no calcanhar dele, você entende que essa ferida no calcanhar, é o pecado, que ele levou por mim e por você, amém gente? isso fica para outra oportunidade, mas, esse aqui, dela, vai sair alguém que vai te esmagar, alguém que vai destruir você, alguém que vai resolver esse problema, aleluia, glória a Deus, em Ezequiel 36, versículo 26, Ezequiel, 36, depois de Isaías, Jeremias, você vai para lá, Ezequiel 36, no versículo 26, Deus passa a anunciar, durante todo o Antigo Testamento, sempre mostrando, olha, vou enviar alguém, eu vou resolver esse problema, eu vou trazer a prosperidade, de novo para você, aleluia, muita glória a Deus, nem todos se alegaram com isso, não é? não tem nada não, a prosperidade veio para você, fique sabendo disso, eu não estou falando de cifra não, viu? quer dizer, não estou falando só de cifra, a cifra também veio, o dinheiro também veio, dinheiro é bênção, quando a gente manda nele, amém? mas não é isso, nós estamos falando hoje, versículo 26, olha o projeto de Deus, Deus diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós, o Espírito novo, tirarei de vós, o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós, o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, Deus já estava dizendo, olha o seguinte, eu vou tirar essa dureza, eu vou tirar essa, vou acabar com essa separação, e vou te dar prosperidade de novo, você vai ter prazer na minha lei, você vai estar meditando nela, por obedecer a ela, a bênção vem sobre a sua vida, a terra, por enquanto, ela ainda se torna, ainda é maldita, mas vai chegar um dia, novos céus, e novas terras, nova terra, e nós estaremos aqui, você fica feliz por isso? Deus já providenciou no espírito, na alma, no corpo, para nós vivermos hoje, mas ele vai renovar essa terra, um novo céus, e uma nova terra, para que eu e você, vivamos aqui, gente, já pensou, uma terra perfeita, sem espinho, sem abrolho, sem cobra, peçonhenta, nada, tudo bem, a gente pegar um leão, olha o leãozinho, tudo bom? ou você imagina que, Adão ficou longe do leão, parecendo um leão lá, vou dar uma carreira, não, não, ele chegava perto, o leão era manso, você tem cara de leão, tem, toma leão, pronto, vai lá leão, vai embora, sim senhor, ele não falava né, não Adão, amém, partia para lá, imagine isso, aí ele diz aqui, eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar um coração novo, porém dentro de você, o meu espírito, em outras palavras, ele diz, eu vou resolver esse problema, que a prosperidade saiu de você, mas eu vou trazer de volta, Deus é bom amados, aleluia, aleluia, eu amo o nosso Deus, eu amo o meu Deus, aleluia, sabe quando eu fico imaginando gente, era um preço que eu e você, não podíamos pagar, rapaz, é para o meu filho prosperar de novo, vai ser preciso pagar esse preço, x, aí eu e você não podíamos pagar, mas Deus pagou a nossa conta, eu vou ter uma definição, hoje a tarde eu meditando aqui, uma definição de prosperidade, do dicionário John Kennedy, prosperidade é, Deus pagar a conta, que nós não podíamos pagar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, seu dinheiro não dava, o meu dinheiro não dava, a gente se junta aqui, faz grandes coisas né, que nós fizemos aqui, fomos nós juntos, mas não dava para pagar, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, glória a Deus, então, lá em Ezequiel, ele falou sobre isso, exporei dentro de vocês, o meu Espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, em João, abre lá por favor, no Evangelho de João, em capítulo 19, aleluia, diga comigo assim, Deus é muito bom, aleluia, 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 Deus saiu anunciando, foi mostrando, passando as gerações, fazendo alianças, dizendo, olha ele vai vir, ele disse, não é Gênesis, o descendente da mulher, virá aquele que irá pisar na tua cabeça, e Deus foi preparando tudo, e na consumação, na plenitude dos tempos, no tempo exato, ele manda Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que não pecou, aquele que, prosperou em todas as áreas, você não vê Jesus, sofrendo alguma coisa, você viu Jesus doente, a gente não vê, Jesus, a Bíblia diz que Deus, que Jesus crescia em graça, sem sabedoria, ou seja, ele sempre estava prosperando, você não vê Jesus com falta, pelo contrário, tinham pessoas que abençoavam ele, Jesus pagava impostos, Jesus, não tinha dinheiro, para comprar peixe e pão, para todo mundo, ele fala, faz o seguinte, o que é que você tem aí? não, tem um peixe, tem um pão, é o lanche do menino, vem cá, multiplica esse negócio, isso é prosperidade, amados, é pegar as tuas coisas, e as tuas coisas se multiplicarem, você já pensou naquela viúva, de Sarepta, imagine ela, olha, faz um bolo primeiro para mim, o profeta disse para ele, faz primeiro um bolo para mim, depois, faz para você, e o azeite não vai secar, a farinha, você já parou, para pensar, meu irmão, você derramando azeite, e tome, e mexe de novo, e está lá aquela vazia, você balança, oxê, e tome de novo, e balançar de novo, tome de novo, bota pó, e está descendo de novo, aí quando fecha, tampa, abre, está cheia de novo, isso é prosperidade, amados, passou a minha farinha, minha farinha acabou, eu tive que ir no mercado comprar, sim, mas chegou dinheiro para comprar? Prosperidade, aí na plenitude dos tempos, no tempo exato, aqui em João, capítulo 19, versículo 18, depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede, isso aqui amado, ele está se referindo a Salmo 69, versículo 21, depois se você quiser olhar lá, ele pedirei favo de mel, e me deram azeite, Salmo 69, 21, você pode olhar em casa depois, aí ele diz assim, em versículo 29, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre, uma esponja, e fixando-o num canicho, de isopor, lá chegaram a boca, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, muita glória, ele estava dizendo assim, o preço, que aqueles, que creem em mim, precisava ser pago, para prosperar novamente, foi pago, você não deve mais nada irmão, você já foi em algum canto, e você foi pagar a conta, e a conta já foi paga, quem já aprovou disso? Você vai lá, e diz, o que foi? Pagaram a tua conta, mas como me pagaram a conta? Como foi que pagaram a minha conta? Deus, usa alguém, para pagar a conta, aí Jesus na plenitude dos tempos, chega, e ele diz, está consumado, o que eu precisava fazer, acabou-se, é onde entra a definição de prosperidade, no dicionário de John Kennedy, Deus paga, é Deus pagar a conta, que nós não podíamos pagar, ele diz, pronto, eu tenho sangue, derrama esse sangue, por ele, bota aqui, por Lucas, por Claudio, por Deninha, por Anthony, por todos na igreja, Verbo da Vida, de todos aqueles que creem em mim, já tem pago o preço, você agora pode prosperar de novo, você pode entrar, na prosperidade espiritual, porquê amados isso? Porque nós tínhamos, uma aliança, que nós não tínhamos aliança, e entramos em uma aliança com ele, a prosperidade, o novo nascimento, entrou na minha vida, entrou na sua vida, foi por causa disso, do que ele disse, está consumado, quando ele fez aquilo, amado, ele disse, pronto, você está livre do pecado, você está livre da doença, você está livre da miséria, você está livre da fome, da pobreza, da maldição, você está livre, da glória, baixa um pouquinho aí gente, aleluia, só um minutinho, vou falar bem baixinho, está bom, nós estamos livres, você está livre, aleluia, você pode dizer, eu estou livre, aleluia, aleluia, diga de novo, eu estou livre, aleluia, olha para o chão, diabo, o preço que eu não podia pagar, o meu Deus pagou, por isso eu posso te dizer, diga em inglês, I am free, aleluia, glória a Deus, você disse, eu sou livre, aleluia, por isso que quando vier, doença para você, ei, sai daqui rapaz, você é ilegal, porque o preço foi pago, eu já fui restaurado, eu já fui cerado, aleluia, há dois dias atrás, Elisânia ficava tirando onda de mim, porque ela via eu indo muito no, entendeu, e, eu chegava muito lá, e ela fazia, eu disse, vai tomar remédio, vou não, eu sou sarado, eu sou sarado, dava colo, eu disse, eu sou sarado, amada doença, eu vim sobre você, declara a palavra, fala a fé de Jesus, eu sou sarado, isso é prosperidade, é não aceitar, aquilo que não é seu, o diabo está dizendo, mais ou menos, toma aí, toma, toma, você foi culpa do pecado, tudo bem, tudo bem, tudo bem, agora fica de volta, porque o meu pai já pagou isso aí, aleluia, aleluia, está consumado, tem uma música que as meninas cantam, não sei se vai dar para cantar hoje, Tetela Sai, está consumado, acabou-se, não tem mais o que fazer, já foi tudo pago, já foi, fomos livres da doença, da miséria, o que aconteceu conosco, nós entramos naquela situação, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, se fez, novo, aleluia, a semente do pecado, amado, já não está mais dentro de nós, Deus cumpriu, ele disse pronto, vai lá Jesus, ele disse pronto pai, está consumado, e a Bíblia diz, quando ele disse está consumado, deitou a cabeça, e entregou o Espírito, mas porquê entregou? porque o diabo não podia tomar, porque a morte não pôde vencê-lo, aleluia, ei, nem a morte conseguiu vencer ele, ele disse, eu me entrego, por você amado, ele disse, eu faço por eles, eu faço por amor, e a conta nem era dele, porque ele não errou, quem errou fomos nós, ou Adão, ele disse, mas eu faço, eu faço, eu amo você, eu fico imaginando Deus, porque Deus amado, ele está em todo lugar, não existe passado, presente, futuro, Deus é, ele já esteve no meu futuro, no teu futuro, e eu imagino Deus olhando a gente, hoje a noite, há muito tempo atrás, e vendo rapaz, aquela igreja vai ouvir uma palavra, sobre prosperidade, olha o povo sorrindo, olha o povo dando glória a mim, que coisa tão boa, eles entendendo, que eu consegui para eles, através de Jesus, algo que eles precisam, usufruir, agora o que acontece, nós entramos nessa condição, nós recebemos da parte de Deus, a prosperidade, ou seja, tudo o que Ele tinha para nós, já está tudo pronto, é mais ou menos como um banquete, e muita gente com fome, um banquete totalmente disponível, e muitas pessoas com fome, é uma coisa um pouco contraditória, é uma coisa meio ilógica, mas foi o que Deus fez, tudo o que nós precisamos, da parte de Deus, no que diz respeito a prosperidade, paz, alegria, uma família estruturada, filhos abençoados, dinheiro sobrando, saúde no corpo, tudo o que a gente precisa, está lá no banquete, o que a gente faz, quando está com fome, quando tem um banquete lá, você é seu, a gente faz o que? Vai lá e come, pega esse negócio, reivindica, o que é seu meu amado, não deixa que o diabo traga a condenação, coitadinho de você, olha e beija bem, não, não, está consumado, não tem mais, agora é só pegar, está na mesa, vou lá, vou ver o que é que eu vou comer, deixa eu ver, eu quero saúde aqui, hum, saúde, ah pai, eu estou meio liso, preciso de necessidade de suprida, pega esse negócio aqui, esse senhor, obrigado pai, está aqui, quando tu for falar comigo, de quanto é que tu quer, que agora tem sobrando, aí o que é que eu estou olhando aqui, não, eu estou precisando de paz, está um tormento na casa, você fica rindo, por que é que tu está rindo? porque é assim, meu Deus, é assim, está fazendo cosca em mim o tempo todo, sorrindo, em vez de tristeza, alegria, aí, às vezes, quando a gente entra num problema, aí pensa, não, é porque eu não sou o próximo, eu sou o coitadinho, não amados, não, 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 Jesus ensinou e disse, olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ano, pega na mesa, porque eu venci o mundo, o que é que você está precisando hoje à noite, amados? Pega na mesa, está aí, o cardápio para você, está aí a comida para você, você faz, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero paz, eu quero sucesso, eu quero sabedoria, eu quero discernimento, isso é o propósito de Deus para nós, é o que Deus tem propósito para nós, digo, aleluia, sabe, mas eu estou imaginando aquela ceia de Natal, bem bonita, com o chester lá, bonitão, aquela coisa maravilhosa, e o chester sendo saúde, os homens iam ficar muito saudáveis, porque eles gostam de carne, não é macharada, ia ser uma festa maravilhosa, e eu fico vendo aquelas outras coisas, todas lá, todas lá, à nossa disposição, mas o que acontece, está lá, mas eu não pego, está aqui, eu estou só olhando, ou ouvindo, é, o pastor está falando, ele está falando, é que a gente pode orar, crer, ele até creu, e deu certo com ele, olha, ele testou, e deu certo, aí chega, olha, mesmo ali, aquele povo ali, está, está até em paz na casa dele, é, eu estou até precisando de paz, mas, aleluia, não pega não, amado, já foi pago, eu entrei no restaurante chique, uma vez, e você sabe, todo restaurante chique, tem suas etiquetas, suas formas de agir, eu não sabia, em algumas delas, minha esposa sabia, mas eu não perguntei a ela, errei, eu lembro que, eu sem saber o que fazer, eu me levantei para ir a algum canto, não sei se foi ao banheiro, não lembro, eu sei que eu peguei um guardanapo, que estava dobrado, feito uma casinha, um negócio assim bonitinho, que era para colocar aqui, e na hora que eu fui no banheiro, eu joguei em cima do prato, eu quis dizer para o médico, ou para o garçom, que aquele prato eu não ia querer, mas eu nem tinha comido, que garçom desenrolado, ou não inteligente, aquele cara não é inteligente, se o prato estava limpo, eu ia precisar, mas é porque, tinha regra, tinha os preceitos, a etiqueta, não é verdade? E quando eu fui naquilo, fiquei todo sem jeito, eu sei que eu acabei dividindo o prato, mas o prato literal, com a Alessandra, não foi o prato não, não foi o talhão, eu não lembro, o guardanapo só, não foi? Graças a Deus, que apareceu outro prato, mas, eu fiquei olhando, lugar chique, tudo arrumado lá, Kenneth Reagan do meu lado, Kenneth Reagan Jr., e eu olhei, disse, meu Deus, onde eu estou? meu dinheiro, não paga essas coisas, dinheiro nenhum, nenhum, é, era 0,800, falando nisso, que pagaram para a gente, olha que coisa boa, você vai para um restaurante bem chique, não sabe nem dobrar um guardanapo, e ser pago, maravilha, não é? A presença de um homem de Deus, aquele, Kenneth Reagan Jr., fiquei mordido, porque ele falava, eu não entendia inglês, I'm sorry, sorry, eu só fazia sorry, porque, o que eu dizia, sabia dizer, mas eu estava desfrutando da presença dele, estava desfrutando daquilo, mas sabe, que, que, estava posto na mesa um almoço maravilhoso, e por eu saber que estava pago, eu fui lá, e peguei, você já foi em restaurante e viu, e, quando o peso, é, 40 reais o quilo, e a gente fica botando pouca comida, e disse, eu estou de regime, mas o regime é outro, não é? Não já aconteceu? Não, não é possível, não estava com o dinheiro todo, meu Deus, vou ter que andar no regime hoje, e pega coisa pesada, feita de folha, é, aquelas coisas bem leves, coisa leve, aquelas, coisa simples, para não gastar muito, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não está de regime, a conta já foi paga, a prosperidade já está nas suas mãos, aleluia, aleluia, eu queria chamar o grupo de música aqui, aleluia, da glória a Deus, diga assim comigo, a prosperidade, está nas minhas mãos, diga assim, o meu pai, já pagou a minha conta, agora eu queria que você fosse bem desaforado com o diabo, sabe o que é aquele povo desaforado, de mesmo, narizinho empinado para ele, diga assim, satanás, eu não te devo nada, aleluia, 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 Amém.